Como você pode vender todos os dias no orgânico com dropship? Exatamente, você não leu errado, não falei errado. Se você sabia que tem como você vender todos os dias de forma orgânica com vendas de dropship, nesse vídeo eu vou te mostrar quatro formas que você precisa fazer pra poder vender todos os dias no orgânico sem gastar um centavo. São poucas pessoas que ensinam essa estratégia, mas saiba que tem como você se vender todos os dias através do YouTube, Instagram, TikTok, Kawai. Tem toda uma estratégia como fazer isso e nesse vídeo você vai aprender essa estratégia. Porque não adianta você criar uma loja online ou criar uma conta no Instagram e simplesmente começar a botar post de imagem de determinado produto ou vídeo pra vender. Dessa forma você não vai vender. Pode ficar tranquilo que você está fazendo isso, você está fazendo tudo errado. Tem todo um jogo que se dura, tem toda uma estratégia que é feita pra você vender todos os dias no YouTube, Instagram, Kawai, TikTok. E eu vou te ensinar exatamente desse vídeo. Mas antes de continuar, já me peço, se você não é inscrito no meu canal, inscreva-se, porque esse vídeo vai te dar muito dinheiro no bolso, pode ter certeza. Então inscreve-se no canal se você ainda não é inscrito, deixa o seu like, seu comentário se você gostou no final desse vídeo. E aqui no meu canal tem várias playlists que eu te indico a você assistir, tá bom? E também na descrição do meu vídeo tem outros vídeos que você pode assistir e me segue nas minhas redes sociais. Agora sem mais memória eu vou te mostrar agora tudo que você precisa fazer e precisa ter pra vender todos os dias no orgânico sem gastar um centavo. Então vamos lá? Bom, antes de eu continuar te mostrar tudo que você precisa fazer pra vender todos os dias no orgânico na sua loja, tá certo? Você precisa ficar atento que eu vou te informar agora. É muito importante você ficar até o final do vídeo, porque eu vou te explicar tudo no decorrer do vídeo. Então se você perder alguma coisa, talvez você bote tudo de água abaixo que não dê certo. Então você precisa ficar tudo até o final do vídeo e faça anotações, porque isso é bom pra você, tá certo? Então, primeira coisa é, Sabrina, como eu posso vender todos os dias no orgânico? Já que eu não tenho dinheiro pra investir em tráfego pago, não tenho dinheiro pra investir em anúncio. Então a primeira coisa que você precisa ter é sua loja online, porque é através da sua loja que você vai vender todos os dias, tá certo? Bom, você já tem sua loja, agora qual o próximo passo? O próximo passo é você colocar na tua loja produtos que estão em alta e estão viralizando, tá certo? Você tem que fazer exatamente isso, produtos que estão em alta e produtos que estão viralizando. Como é que você vai encontrar esses produtos que estão em alta e que estão viralizando? Vamos lá, primeiro passo. Então, como é que você vai espionar os anúncios dos teus concorrentes pra você adicionar nas tuas redes sociais? Primeira coisa, aliás, pra você adicionar na tua loja. Aí isso pra começar a viralizar os teus vídeos e começar a vender. Primeiro, você vai colocar aí, biblioteca de anúncios do Facebook no Google, biblioteca de anúncios do Facebook. Quando colocar aqui, você vai escolher qual é a localização que você quer, se você quer Brasil, Estados Unidos, não importa. A categoria desse anúncio, a categoria do produto que você quer ver, eu vou colocar em todos. Aqui, pesquisa por palavra-chave, por exemplo, casa, decoração. Tô dando exemplo aí, brinquedo. Então, casa, deixa eu ver. E vamos ver o que é que a gente pode encontrar dentro dessa biblioteca. Você tem que ir adicionando as palavras-chave. Decoração, casa, cozinha, jardinagem, aparelho de barbear, brinquedo. Você tem que ir adicionando nessas palavras pra poder encontrar os anúncios. Ó, promoção do bebê. Veja, só essa loja aqui tá tendo um, dois, três, quatro, cinco anúncios. Aliás, cinco não, vários anúncios aqui. Tudo referente a bebê, ó. Aí, no caso, são e-pumpers, brinquedo, roupa. Aqui, uma loja com brinquedo, outra com caminha. Barbeador. Veja aqui, note que tem várias lojas. Só essa loja tá fazendo três anúncios do mesmo barbeador. Aqui, ó. Tem vários barbeadores que estão fazendo aqui. Então, o que é que você pode fazer? Se tá tendo esse anúncio de barbeador aqui, quer dizer que tá vendendo. Então, você pode pegar, por exemplo, clica no anúncio aqui. Você pode simplesmente pegar e baixar esse vídeo. Eu vou clicar aqui em salvar mídia. Já pra mim já tá baixando esse vídeo aqui do próprio Facebook. Pronto, pra mim já tá baixando a quebra. Você vai fazer o quê? Aí, você já vai pegando esses vídeos que estão viralizando. E vai fazer o quê? Próximo passo é você ter quatro contas de redes sociais. Sabrina, quatro contas, sim. Primeira conta, você precisa ter um Instagram. Você vai precisar ter um Instagram. Você precisa ter um canal no YouTube, que esse é o principal de todo. E precisa ter um TikTok. Mas, Sabrina, um TikTok, sim. Você precisa ter um canal TikTok. No caso, uma rede social TikTok. Por quê? São através dessas redes sociais que vamos vender. Instagram, YouTube, TikTok e Kawaii. Vamos vender essas redes sociais. Eu já te mostrei como é que você vende, encontra produtos que estão em alta no Facebook. Tem esse, veja aqui como é que as pessoas também estão vendendo. Pega o produto aqui nas redes sociais, no TikTok. Cria um perfil de TikTok e vai adicionando só os vídeos. Cria a loja com o teu logo aqui, a loja. Note que tem um link aqui também, ó. Tem um link aqui. Esse link, é o link da loja da pessoa. Esse link só pode ser adicionado quando se tem a partir de mil inscritos. Eu vou te ensinar uma estratégia de você colocar, no caso, a partir de mil seguidores no TikTok, é que você pode adicionar o link. Então, quando você cria as redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii e YouTube, você vai começar a adicionar três vídeos por dia. No caso, o mesmo vídeo que você subiu para o Instagram, você vai subir para o TikTok, você vai subir para o YouTube e vai seguir, vai subir para o Kawaii. O mesmo vídeo. Eu não recomendo mais você utilizar vídeos, imagem no Instagram. Só vídeo. Por que só vídeo? Porque os vídeos viralizam. Não coloque mais imagem no Instagram. Só vídeo. Porque o vídeo viraliza, tá certo? Os vídeos, quando ele passa a viralizar, você passa a ter mais venda referente a esse determinado produto. Só adiciona vídeo e com uma voz narrativa. Você vai adicionar o vídeo e vai narrar por cima. Pode utilizar a tua voz. Pode usar uma voz robótica, sintética. Tipo, produtos que você precisa ter. Aí você vai, adiciona um vídeo do teu produto, da tua loja. Saiba mais na biografia do Instagram. Saiba mais na biografia. Saiba mais no link abaixo. Tudo isso você vai fazer. Então, o mesmo vídeo que você pegar, bota no TikTok, bota no Kawaii, bota no YouTube e Instagram. Faz isso três vídeos por dia. Com uma boa descrição, uma boa legenda. Sempre uma chamada para a ação e uma narração. Vou mostrar a você agora como exemplo esse outro vídeo aqui. Veja. Deixa eu pegar esse. Com o verão chegando, com certeza não tem nada melhor do que... Viu? Você vai utilizar exatamente esse tipo de forma. Você pode usar vários aplicativos que você pode narrar. Pode criar sua voz sintética para fazer sua narração. Tem o Azure, que eu já ensinei aqui no canal como você fazer isso. Tem o Azure. Tem um outro aplicativo que você pode usar para fazer a narração, que é através do celular, que é a voz do narrador. Bota aí, voz do narrador. É o mesmo nome desse aplicativo. Você pode fazer essa narração. Você pode utilizar a tua voz. E você vai utilizar três vídeos por dia. Segue os perfis grandes no Instagram, no TikTok. Baixe esses vídeos. Por exemplo, esse perfil aqui, a casa favorita. Baixe os vídeos desse. Coloque aqui no Google. Baixar vídeo do TikTok sem marca d'água. Sem marca d'água. Você vai baixar esses vídeos. Coloque a tua logo. Em qualquer editor de vídeo que você queira. Tá certo? Em qualquer editor de vídeo que você queira. Pega o vídeo do TikTok, ó. Pelo computador dá para fazer isso tranquilo. Eu vou até utilizar esse aqui. Esse vídeo aqui tá muito... Com o verão chegando com certeza. Eu pego, copio aqui. Venho nesse aplicativo aqui, ó. Snap vídeo. Colo. Cola aqui esse... Esse... Esse link. Daí ele já vai ler. E ele vai baixar para mim. Sem a marca d'água. Aí o que que eu vou? Eu vou editar no Canva. Vai editar no qualquer aplicativo de pra celular. Ou computador de edição de vídeo. E coloca logo. Coloca o meu site. É logo no meu site. Entendeu? Dessa forma você vai vender muito, muito. Sem gastar um centavo. Agora lembrando. Para você colocar o link da... Aqui na tua biografia do TikTok. Você precisa ter a partir de mil seguidores. E como é que você vai fazer isso? No TikTok para você ter... Colocar o link é simples. E como é que você vai conseguir lá seguidores para o teu Instagram, para o teu TikTok? Entra no site que se chama Brasil Social Mídia. Coloca lá a tua conta. Cria uma conta lá. Adiciona dinheiro lá e procura a opção. Não vou ensinar você a fazer isso porque eu não sei se o YouTube permite. Então entra no site Brasil Social Mídia. Adiciona 10 reais. E lá adquire os seguidores para o teu TikTok. Entendeu? E com isso você vai poder adicionar o link. Que no caso o Link e Trim. O link da tua loja. Eu recomendo você adicionar o Link e Trim. Por que o Link e Trim? Porque você pode botar o botão de WhatsApp. Você pode botar a tua loja. E produtos que você indica. Aqui ele está pedindo para ele. E não paga para usar esse Link e Trim. Entendeu? É só você baixar esse aplicativo no teu celular. E cria uma conta. E aqui veja todos os produtos. E aqui ele ensina. Se eu clicar aqui veja todos os produtos. Automaticamente ele já vai me mostrar os produtos que ele está indicando. Que no caso é o site dele. Está vendo? Veja todos os produtos. Então eu recomendo você fazer isso. Porque aí você ainda pode adicionar. Eu colocaria aí no botão de WhatsApp aqui. Então você pode adicionar o botão de WhatsApp também. E isso aí você vai vender muito. No mesmo jeito do Instagram. Não coloca mais imagem no Instagram. Coloca só vídeo. Três vídeos por dia. Passa o final de semana aí. Minerando produto. E fazendo. Separando os vídeos. E o tudinho. Para programar dentro do Instagram. Porque tem como você até programar esses vídeos. Para entrar todo dia. Três por dia. Tem como você fazer isso. Se você quiser saber como faz a programação de post. No Instagram ou no Facebook. Tem como você fazer isso. Se você quiser. Coloca aqui nos comentários. Que eu crio um vídeo ensinando um passo a passo. Que tem como você sim. Programar os posts no Instagram e Facebook. Inclusive no TikTok. Então você também faz isso. Não usa mais imagem do produto da tua loja aqui no Instagram. Usa só vídeos. Vídeos que estão viralizando. No Kawaii do mesmo jeito. No TikTok do mesmo jeito. Procura aí. Loja. Começa a seguir. Entra nessa loja. A favorita. E começa a seguir. Quem está seguindo ela. Quando você passa a seguir. Quem está seguindo ela. Que do lado esquerdo aparece aqui tudinho. Então você passa a seguir todos. Com base nisso. Você vai começar a olhar os concorrentes dessa loja. Entendeu? E baixa esses vídeos. Baixa os vídeos dos outros concorrentes. E começa a usar. Três vídeos por dia. Aí no YouTube também. Vídeo. Shorts. Link na descrição. Coloca os comentários. Aqui como está esse. Fala sobre o que é o produto. Fala. E coloca o link do produto aqui. Não o link só da loja. Mas sim o link do produto. E nos comentários fixados. E aqui na tua loja. Eu digo a você. Não tem como você não vender. Se você fizer do jeito que eu estou te explicando. Todos os dias. Três posts por dia. No TikTok vende muito. Olha. Vou dar exemplo. Veja o que as pessoas estão olhando aqui nos comentários. Com o verão chegando com certeza. Não tem nada. Vamos ver os comentários. Eu não sei porque como eu estou no computador. Eu não sei se dá para eu ver os comentários. Mas eu não consigo ver. Mas faz isso. Toda essa estratégia. Três vídeos por dia. O mesmo vídeo serve para todas as redes sociais. Faz uma narração. Hoje tem que ter narração. Usa a voz sintética do Azure. Use a voz do aplicativo que tem no Apple Store. Agora o que não pode é você criar uma loja. Deixar para lá. Achar que vai vender essa loja. O que vende nas redes sociais são comentários, visualizações e likes. Dentro do Brasil Social Media você pode adquirir tudo isso. Comentários, visualizações e likes. Por exemplo, eu postei esse vídeo aqui no Instagram. Tem como eu colocar sim comentário, visualizações e likes nisso aqui. Dizendo eu comprei esse produto, recomendo, funciona, vale a pena. Tem como eu fazer isso? Então você fazendo essa estratégia de colocar comentário, likes, visualizações, curtidas em todas as suas redes sociais. Daqui a 30 dias você volta e me diz, sabendo eu comecei a vender. Aí sim, quando você começar a vender uma vez por dia, aí você passa a fazer anúncio pago. Entendeu? Porque você já está escalando. Aí você vai ter dinheiro para começar a investir e anúncio. Se você fizer todas as estratégias que eu estou te mostrando, não tem como dar erro, não tem como dar errado. De forma alguma. Não tem como. Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, coloca aqui nos comentários. Se você quiser saber como programa um post no Instagram e no Facebook, coloca aqui também. Sabrina faz um vídeo explicando que eu faço esse vídeo com o maior prazer. Então se você quer mais ideia de conteúdo com o dropshipping, coloca aqui também. Então fica com Deus e até o próximo vídeo.